Glória Ao Pai, Criador do Mundo Ao Filho, Redentor dos Homens Ao Espírito de Amor, vemos sempre glória Ao Espírito de Amor, vemos sempre glória 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 Ao Pai, Criador do Mundo Ao Filho, Redentor dos Homens Ao Espírito de Amor, vemos sempre glória Glória Ao Pai, Criador do Mundo Ao Filho, Redentor dos Homens Ao Espírito de Amor, vemos sempre glória 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 Glória